Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a nossa Páscoa, tava parecendo uma bagunça aqui. Na verdade eu só vou fazer um cenário de Páscoa pra tirar foto da Isadora, não sei se vai dar certo. Tentei comprar um coelho, mas tá muito caro. Vou até deixar um takezinho que eu gravei pra mostrar pra vocês o valor, tá muito caro. Fui na R$25, tudo caro do mesmo jeito. Então, vou fazer com o que eu tenho e comprei só algumas coisinhas baratinhas lá na lojinha e vou montar, tirar a foto dela, vai ter a entrega do ovo e pronto, gente. Essa vai ser nossa Páscoa, tá bom? Esse ano eu não quis fazer almoço, nem mesa posta, nada. Comi comida normal mesmo e pronto, tá bom? Ano que vem na minha casa, né, no apartamento, aí eu vou fazer sim, tá bom? Então, bora pro vídeo! Pera aí, ó, esse aqui. Cadê? Vó que Isadora? R$175. Tá aqui as coisas que eu vou decorar, ó, tem um painel que eu comprei, o ovo, vou ver se eu vou usar o esse ou esse, não sei, tá bom? A minha vizinha ficou de emprestar um coelho, vamos ver se eu vou pegar com ela, tá? Ó, já coloquei o pano aqui, eu vou colar o painel aqui. Eu não vou ficar gravando, gente, porque tá dando 10% de bateria, então eu vou pôr pra carregar um pouquinho. Enquanto estiver pronto, eu mostro pra vocês. Olha, gente, tá quase pronto. Agora que eu vi que era tempo de ter colocado mais pra cá, gente. Mas acho que aqui tá bom, ó. Só puxar o pano um pouquinho pra lá. Falta o coelho da vizinha, não sei se ela vai emprestar, e falta colocar o ovo de Páscoa aqui. Ficou lindo! Ai, que fofinho! Gente, esse pano eu comprei pro meu noivado, ele me serve muito, eu uso muito em várias festas. Foi um vestimento maravilhoso. Olha a coelhinha da mamãe, que princesa! Eita, o ovo dela, gente! Pega o ovo! Pega o ovo! Ah, eita, derrubou o cenário! Isadora! Ó, mamãe tá aqui! Ó, gente, que lindo! Pega o Sansão! Que princesa, gente! Pega o Sansão, pra mamãe tirar uma foto! Ali, ó, fica ali! Ali! Que coelho é linda, gente! Que coisa mais linda de mamãe! Ah, que princesa! Ela já sai do cenário, gente, mas é isso aí, ó. Esse ovo aqui, aquele ali é de verdade. Agora ela vai pegar o livro. Eita, vai derrubar o ovo! Lindinho esse coelho da vizinha, gente! Olha que fofura! Tem uma baguncinha ali, mas na hora da foto, assim, eu corto, não vai sair nada. Ficou perfeito o meu cenário! Olha, gente, coloquei outra roupinha nela. Na verdade, eu tirei a roupinha de cima. Achou! Ai, o avião! Cadê esse neném de mamãe? Achou, achou! Cadê a neném? Ai, gente, tem um livro ali em Instagram. Vamos tirar a foto? Põe a orelhinha do coelho, põe! Põe pra mamãe tirar a foto, meu bebê, põe! Cadê? Quem é esse coelho ali? Olha! É o ovo! O ovo! A quebrar! Tira! Peraí! Então, meu Deus! Levanta o coelho, levanta! Cadê o coelhinho? Cadê? Mostra pra mamãe o coelho! Que lindo, gente! Cadê o cenourinho dele? Cadê? É a princesa de mamãe! Dormiu? Ele dormiu? Ele dormiu? Eita! Cadê a coelhinha de mamãe? Eita, titia! Dorinha! Cadê Dodó? Cadê Dodó? Cadê Dodó? Eita! Vai derrubar tudo! Bom, gente! Já finalizei as fotos! Não ficaram muito boas, né? Porque tá um pouco escuro! Mas tá bom! Já fui levar o coelho da minha vizinha! E quando o Leandro chegar é que nós vamos fazer as entregas dos ovos, tá? Ele chega umas cinco e meia, agora são três e vinte e dois! Então eu vou editar aqui as fotos pra eu colocar lá no Instagram, né? Já que hoje já é o dia da Páscoa! E esse vídeo vai só amanhã, né, gente? Pra vocês no canal! Tá bom? Na segunda, né? O dia de... O dia de ir é na terça, na verdade! Mas eu não vou colocar na terça porque vai demorar! Vou colocar amanhã mesmo! Tá bom? Então é isso! Daqui a pouco eu volto! Só quando o Leandro volta chegar, na verdade! Tá bom? Pronto, bebê! Cadê o ovo do papai? Cadê o ovo? De quem é esse ovo? Ó, é seu? Pega! Olha! Um ovo pra você! Que bonitinho! Fala obrigada! Pega! Fala obrigada! Sim! Você gostou do seu ovo? Olha lá! Olha, Leandro, olha lá! Depois de um print! Eita! Dona, Dona ganhou um ovo! E esse? Que isso? É um coelho de chocolate! É um coelho! Eita, tá com tosse de novo! Vamos ver? Vamos ver o coelhinho dela! Olha! 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 Que lindo! É um coelho? É um coelhinho? Cadê? Que que é esse coelho? Olha! Que lindo! Você vai comer? Cadê a tela? Eita! Agora dá pro papai! Cadê o papai? Dá o chocolate pro papai! Dá pro papai! Olha! Que lindo! Obrigado, meu amor! Muito obrigado! Nossa, tá com tosse, coitada! Ó! Agora dá o da mamãe! Dá o chocolate da mamãe! Dá pra mamãe! Dá pra mamãe! Dá! Obrigada! Dá um abraço! Hum! Minha coelhinha linda! Olha, gente! Ela me deu chocolate! Chocolate! Você deu chocolate? E o chocolate do papai? Você deu chocolate do papai? Não! Então vamos comer agora! O Leandro quer dormir! Ah! Esse coelhinho do papai deu! Vamos tirar foto? Ah! Você ganhou um coelhinho de chocolate? Eu ganho o ovo! Você vai comer o chocolate? É! Mostra pra mamãe você comendo chocolate! Ó! Ó, gente! Eu vou ver se ela come! Olha o coelhinho, mamãe! Que lindo! Eu achei que ela ia ter dó de comer o coelho! Tá comendo? Nossa, Isadora! Você, hein? É um papo chocolate! Que delícia! Dá um pedaço pra mamãe! Hum! Tá gostoso? É! Que delícia! Eita! Meu Deus! Ela tá comendo tudo! É muito gostoso esse chocolate! Você tá comendo chocolate? Esse aqui, ó! Divini! Da... Comprei no Carrefour! Muito bom! Ano passado eu comprei o ovo! Dessa marca aqui também! E é uma delícia! É um chocolate muito gostoso! Agora tentar tirar dela! Vamos guardar? Pronto! Já comeu! Comeu as orelhas, gente! Olha! Olha! Muito bom! Quando o Leandro sair do banho... Aí eu... Vou experimentar o Ferreiro Rocher! Tá bom? Agora vai ser uma luta pra tirar... É... Chocolate! Deixa a mamãe guardar! Põe na caixinha aqui pra guardar! Hum... Gente! Põe na caixinha! Já volto! A gente aguardou! Nós vamos comer o ovo agora! Não pode comer muito doce! Não, meu amor! E agora, gente! Ela quer comer tudo! Ó! Vamos tomar a aguinha! Vamos tomar a água! Depois a mamãe dá o coelhinho! Consegui tirar o chocolate dela e dar o... O lindinho de dinossauro pra ela pintar! Ainda bem! Abre aí! Abre aí esse ovo delicioso! Hum... Espera aí! Espera aí! Ai, eu precisaria da tesoura! Será que é pra mim mesmo, por favor? Leandro! Pega ali a tesoura, por favor! Eu vou pegar! Ali no meu estojo! No estojo aqui do lado! Leandro quer dormir, eu não deixo! Já joga em cima! Não deixa o alcance dela, não! Não, já vou te devolver! Toma! Obrigada! Olha! Vamos comer esse ovo tão caro! Mas pelo amor de Deus! Que segurança é essa? Não, Leandro! Ele não saiu, não! Uau! 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 Eu preciso de novo, gente! Tem um durex aqui, ó! Vai entrar lá no mercado, os outros não ficarem comendo! Olha! Eu acho que tem gente que no mercado, não vai tentar comer o chupão, assim, ó! Espera, mãe, tira a mão pra não curar! Nossa! Nossa! Com aça segura! Deixa eu acolo a... Ah, não vou aproveitar, não! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Olha, Elisadora! Olha o ovo! Ovo! Eita! Que ovo lindo! Hum! Uma vez vale a pena! Obrigado! Cadê? Obrigado! Papai, pode comer também um pedacinho? Pode? 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 Pode! Pode! Ai, meu Deus! Que cheiro bom! Nossa! Hum! Melhor chocolate do mundo! Vou guardar esse negócio aqui. Hum! Oh! Oh! Elisadora! Hum! Ó! Nossa, que cheiro bom! Aí vem, ó! Seis! Bombom! Hum! Meu Deus do céu, eu não aguento. Cheira, Zadora. Olha aqui, bicho. Tomou da minha mão. Nossa, Zadora. Ela vai comer todinho, não, pessoal? É ferreiro? Segura. Ela até dança. Come, bebê. Muito bom. Vamos comer todinho, não. Na manhã eu não levanto. Hum... Tá bom, né? Você pode, né? Eu que não posso. Tá. Hum... Fiz na cama. Tá assim, ó. Muito bom, muito bom. Você para, porque você não pode comer muito. E você continua. Aí deixa que eu e a Zadora come. Aham. Ela também não pode, não. Olha o marido escorrendo. Deixa eu limpar. Gostoso, mamãe? Hum... Tá bom. Tem chocolate ali, ó. Vamos ver os outros, né? Olha. Ó. Ainda deixamos, né? Para depois. Agora a gente vai comer o bombom. Esse aqui é o meu chocolate favorito. Meu marido. O meu favorito. Quando quiser me dar, eu aceito. O que é isso? O marido. O meu favorito. O que é o meu favorito? O meu favorito? O que é o meu favorito? Hum... o papai tomar café é vamos abrir o nosso agora e agora e de papai abriu dele e a mamãe vai abrir quer comer mais um não pode não que está comendo muito doce não pode tem que comer comidinha frutinha tá tem um chocolate para comer a semana inteira escolhi só um para comer mamãe ó ó meu deus olha galera ui esse aqui mamãe vai comer um que eu nunca comi deixa eu ver qual é esse aqui eu acho que eu já comi e já guarda e aí E aí E agora vamos ver o papai. Come o bis, quer comer um bis? Quer? Quer um chocolate? Quer? Ai, é branco. Claro, não é ouro branco. Esse aqui. Óleo. Óleo branco? Não vou comer também, não. Eu coloquei duas barras pra ele, ó. Olha, Clóvis, querido. Eu vou vender essas barras. Olha, vai vender. Chocolate. É o chocolate do papai, ó. E ele agora tem uma xícara nova pra tomar café, ó. Não tá na casa de um. Ele foi com o Bob Esponha, mas não tinha, não achei. Pronto. Muito, muito, muito delicioso. O chocolate da Ferreira Rocher, né? Mas ano que vem era, não vou comprar mais não. Foi R$95,00. Foi só mesmo por curiosidade, pra saber como era. E é uma delícia. Ele é gostoso igual o... O Bob Esponha. Vamos, pô? Acabou? É o domingo de Páscoa? Hum? Tá comendo só. Agora, mamãe, vai dar bastante água pra você. E você vai comer brócolis. Ovo. Nossa, a mão dela suja na cama toda. Ouro branco, nudes, vem o quê? Aqui, ó. É um desse, é um bombom. Vem dois. Igual bombom, ouro branco. Uma delícia. Hum. Tem que pegar um lencinho pra limpar a mão dela, ó. Olha aí. Tá comendo, papai? Não deixa ela pra mão em lugar nenhum, né? Vou pegar o lencinho. Apenas a limpar a mão. Hum. Tem que ter toda melada de chocolate. Hum. Não dá pra mão dela, vou pegar a água dela. Dá só um pedacinho pra mim. Tá bom? Tá bom assim? Ó. E toma água, tá bom? Mamãe já vem. Vai dar o quê? Só um pedacinho pra elas experimentarem. Leva a barra. Não, elas ganharam. Eu fiz um pra cada um. É só o chocolate que eu vou dar pra elas experimentarem. Bom dia. Outro dia, né? Hoje é segunda-feira. Já fui levar a Isadora na creche. Tô aqui, gente. Editando o vídeo já pra colocar pra vocês. E eu esqueci de finalizar. Por isso que eu tô aqui finalizando agora. Vocês acreditam que eu tô com um pouco de tontura? Só porque eu comi o chocolate. E olha que eu nem comi muito. É por conta da labirintite, né? Mas vou comer. Mais tarde eu vou comer mais um. Então, ó. Não esquece do seu like. Deixar nos comentários o que você achou do vídeo. Se você não é inscrito, é novo, se inscreve. Vem fazer parte aqui da família, tá bom? E não esquece de assistir os outros vídeos pra ajudar o canal a crescer. Manda esse vídeo pra uma amiga, ó. Se cada um de vocês conseguir mais cinco amigas, cinco amigos, nosso canal vai crescer. E vamos atingir a meta aí, tá bom? De cem mil inscritos, né, gente? Que é o sonho de todo youtuber. É pelo menos ganhar a placa de cem mil. Tá bom? Então, que Deus abençoe você, sua família. E que você nunca esqueça do verdadeiro significado da Páscoa, né, gente? Porque a gente foca muito no chocolate, enfim. Mas o verdadeiro significado é Jesus, né? Ele deu a vida por nós. E ele ressuscitou. E ele está vivo. Então, isso é o que importa, tá bom? Ó. Um beijo. E que Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!